Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Essa é a Julinha. Fala oi. Fala, eu não tô filmando, minha mãe não filma mais eu. O que tá acontecendo? Filma rapidinho só. Tenho focado mais o Miguel, gente, porque é o que tem acontecido mais coisas que com ele aqui em casa. Não que com ela não, mas é que ela é tão boazinha, né? Ela é tão boazinha que hoje eu vou fazer um vídeo falando que você é muito boazinha, filho. Deus abençoe você. Que você continue sendo assim. Eu brinco que a gente pode elogiar, que daí elogia, no outro dia as crianças não dormem, você fala que a boazinha não fica mais. Você tá sereleca aqui já. Acordou quase agora. Agora é seis e cinco. O Miguel hoje ficou na casa da avó. Você tá no canal de maternidade. E aqui eu posto vídeo do nosso dia todo dia. Então, voltando ao assunto, o Miguel ficou na avó hoje. Acordou cedo, já levei ele cedo antes de trabalhar mesmo. O marido foi buscar ele agora. Deve estar chegando daqui a pouco, né filha? E ela ficou com a babá, ficou comigo na tarde, na hora do almoço. Dormimos um pouquinho, né? Gente, como é que tá puxado, viu? Trabalhar. Graças a Deus a babá tá me ajudando bastante. Ela tá cuidando da casa, das crianças. Então eu chego, já tá tudo assim arrumado. Não preciso ficar fazendo nada de casa. É mais aí atenção pras crianças. E fazer alguma coisa ou outra. Meu vídeo que eu gosto de gravar, né? Que a gente grava todo dia. Então é isso. Hoje eu vim mais pra falar da Júlia. Que graças a Deus ela tá com 4 meses. Não tem me dado trabalho. Dorme bem a noite. Acorda, às vezes, uma vez só pra mamar. Eu acho que o segundo filho a gente fica mais madura nesse sentido. Porque eu já dou mamar deitada, né? Lógico, com o devido cuidado. Ela tá balançando. Dou mamar deitada, né? Que mais? Não fico trocando a fralda dela. Só no primeiro mês que eles fazem muito cocô. Mas agora ela já deixa com o xixi e não troca. Senão ela fica acordando também. Então é a Pampers e vai a noite toda. Tento colocar a fralda bem mais próxima de dormir. Pra não ficar tão molhada também, né? E aí de manhã quando ela acorda. Dependendo do horário do mamar. E depois a babá já vem e pega ela. Rota e já troca a fraldinha dela. E eu vou trabalhar. E é isso. Graças a Deus a gente vai ganhando experiência. Vai ficando, parece que mais fácil. Não tá sendo tão difícil dois, sabe? Só de vez em quando que dá uma surtada. Eu compartilho com vocês. Alguns vídeos surtei, né? Mas isso faz parte. Mas não é sempre não. Eu acho que foi umas duas, três vezes que eu surtei agora. Nesses quatro meses. Que daí chora os dois. Aí você não sabe quem você dá atenção. Aí esses dias eu dei uma surtada também. Mas não compartilhei. Acho que não deu pra compartilhar não. Mas é isso. Tá bom? Olha que belezinha. Tô gravando. Tô de boa no carrinho. Tô tranquila. Já tomei banho. Tava dormindo. Acordei. E aí? Começou linda. E é isso aí, gente. Obrigada. Até amanhã. Sexta-feira ele tá chegando. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Se inscreve no canal. Deixa um like que ajuda. Comenta aqui. Fala alguma coisa que você quer que eu fale. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, gente. E aí E aí Obrigado.